Recentemente eu testei uma lente de cinema na minha Canon R7, uma lente que me fez trabalhar o raciocínio rápido enquanto eu produzi as imagens e me movimentava. Eu estou falando da lente Shen de 50mm, uma lente com abertura de T1.5 que dá uma luminosidade fantástica juntamente com um desfoque especial por conta de sua íris de 11 lâminas. Eu sei que essa lente foi feita para produção de vídeos, mas eu não podia deixar de testar ela também na produção de foto. Confesso que tive muita dificuldade em fazer o foco com a câmera na mão, até porque eu sou o cara do foco automático, principalmente o Dual Pixel da Canon que é muito preciso, mas a suavidade de fazer o foco nessa lente juntamente com o sistema de focus peak da Canon R7 me ajudaram muito nessa produção. Mas falando um pouco dessa lente, a Shen 50mm T1.5 é uma lente full frame totalmente manual que está disponível nos mounts PL, Canon EF, Nikon F, Micro 4 terços e eSony. Construída em metal robusto de alta qualidade para aguentar o dia a dia das produções com engrenagem nos anéis de foco e abertura para facilitar nas mudanças ou trabalhar com o sistema de follow focus. Anel de foco com rotação de 200 graus, o que dá maior precisão no movimento além da suavidade na transição do foco. Equipada com o multi coaching para manter a fidelidade nas cores, essa lente tem a abertura começando em T1.5 chegando até T22. E abrindo um parente sobre essa questão da medição de abertura em T, enquanto o f-stop nas lentes fotográficas é considerada a medição teórica, o T-stop nas lentes de cinema é a medição real, ou seja, a medida em T fornece um controle de exposição mais assertivo, constante e seguro na medição de luz. E voltando para a lente Shen 50mm, apesar de não ser uma lente leve, pesando praticamente 1kg e 200g, a proximidade dos anéis de foco e abertura, juntamente com a suavidade de movimento que eles têm, tornaram o trabalho desse pobre mortal aqui algo menos complexo. Eu gostei muito dessa experiência, de trabalhar com uma lente de cinema na minha Canon R7. Tive dificuldade sim em fazer foco, porque eu não sou o cara de trabalhar com foco manual, eu trabalho, como eu falei, com o Dual Pixel da Canon, que eu vejo ele ter uma precisão muito boa nos trabalhos que eu executo, mas essa experiência foi sensacional, eu gostei muito de utilizar essa lente Shen 50mm T1.5. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a conhecer um pouco mais dessa lente e se ajudou, já curte e compartilha. Toda semana eu publico vídeos novos aqui no canal, então se você não é inscrito, já se inscreve agora para não perder os próximos vídeos. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!